Fala galerinha forrozeira, aqui quem tá falando é o cantor Johnny Xavier e hoje eu vim fazer um vídeo diferente pra vocês aqui Hoje eu vim fazer um reality, isso mesmo, do forró do pretinho dos teclados, tá bom? Essa imagem galera, eu ranquei lá do canal Fatos Imagem, beleza? É um canal muito bom, um canal que eu vejo direto É... vai lá, se inscreve no canal deles, também se inscreve no meu Não sai daqui sem se inscrever no meu canal, ativa o sininho de notificação Deixa o like, deixa um comentário de onde você tá vendo esse vídeo, beleza? Bora pro vídeo? Vamos que vamos, hein? Deixa o like, não se esqueça de deixar o like Valeu gente! Olha o compasso dessa dança, você vai dançar Vem no compasso dessa dança, você vai dançar Olha o compasso dessa dança Vai, Gaiteiro! Homem e forró Bora dançar Segura, 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 ê Emoção Essa galera é borradão Tem alegria Você vai dançar Remexe, remexe, remexe menina Dança sem parar Com a pura bagaceira Você vai dançar O quê? Iriquidum galas Iriquidum pra cá Vem no compasso dessa dança, você vai dançar Iriquidum galas Iriquidum pra cá Olha o compasso dessa dança, você vai dançar Iriquidum galas Iriquidum pra cá Olha o compasso dessa dança, você vai dançar Iriquidum galas Iriquidum pra cá Você vai dançar Iriquidum galas Iriquidum pra cá Olha o compasso dessa dança, você vai dançar Iriquidum galas Iriquidum pra cá Ziriquitum, ziriquitum, ziriquitum Ziriquitum, ziriquitum Ziriquitum, ziriquitum Ziriquitum, ziriquitum 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 Obrigado.